Menor engraxate, levando a vida no sapatinho Me falam qual começo, se nosso começo é um tropeço Com eles nos desejando o fim É tanta falsidade nas ruas, até eu super engano Aqui já não sei mais se é o que é Fácil falar mal do corre dos outros Com a fé, não importa se é cliente ou se você é do axé Eu concordo com você, nessa fita eu já sei Só que hoje na batalha, certeza que eu lacrei Cê tá ligado, mano, eu vou fazendo Então cê tá ligado do tal que eu tô sempre desenvolvendo Ai, nossa, eu lacrei, foi isso que eu entendi Tá parecendo as Tik Tok que moram no Morumbi No pepapo, sinceramente com esse fome tá espanto Aê, sem maldade, essa é a linha Eu sou o Tik Tok lá do Branca Então toma essa dancinha Maldadinha é parceiro, faço a rima que eu sou fritaileiro Vou chegando, né meu mano, porque com certeza aqui eu rimo o tempo inteiro Ei, cala a boca, né meu mano, eu faço a rima que é o compromisso Alguém desse cara que evita o rima, também se quiser até nos passinhos Sinceramente eu percebo aliado, você dançando assim todo torto Parece um boneco de posto, aposentado, não sei Sem gás, olha só o que eu falo na paz Olha só o que eu nesse flow, vou te mostrar, né rapaz Ai, nossa, no baile você nem entra Olha, olha no baile não entra Cala a sua boca, eu roubo a cena Não importa se eu tô de chinelo e meia Mano, não importa como que eu chego Ó, sabe o que eu faço que é chique Mano, o molho tá aí no olho Então cala a boca que eu tenho drip É, você tem drip Só que dá dó Eu ganhava até no baile usando um paletó Ei, sem matadinho é parceiro Eu faço porque eu tô nessa sessão Só que o papo aqui é passinho Hoje cê perde para o magrão Oh, não vou perder pro magrão Oh, de ter no meu alinhado Oh, aquela sua boca de baile no terno Tá ligado, passinho do abençoado Então fica quietinho Oh, tá ligado, eu falo Oh, é fácil tá abençoado Mas pra ganhar de mim vai ser que suar É o passinho do abençoado Cê tá ligado que esse daqui é o ritmo Só que mano, só não pode vir na batalha E começar a pedir o dízimo E cê não tá entendendo, parceiro Que eu faço aqui nessa praça Porque o show hoje é livre E hoje o show aquele é de graça Vou pegar 10%, vou pegar 10%, vou pegar 10% Padece assim, chega nos 30 Pra você chegar na metade do meu talento Mano, não tem, ok, só que eu passei Mano, de nave eu tô suave Tá ligado, não é meu truta Cheguei chapiando no baile Cê falou aqui na teca Mano, no teatro não tem livro Então eu prefiro tá na biblioteca Tá bom, mas falta cê respondeu Ah, tá aqui que eu fiz Seu infeliz Sabe que eu vou te quebrando Porque eu vou honrando a minha raiz Porque cê sabe, né mano Eu vou te bater no freestyle Agora eu não deixo pra depois Só que eu te bati Cena 1, take 2 Oh, oh, take 2 Sinceramente, agora eu passo dessa vez Só que o Odin voltou Mais pesado, take 3 Sinceramente, meu mano, repote Botendo você é moleque Joga na take, joga na take Que eu tô acabando com o capa na track Pega o take 3 As ideias não degenero Se acaba no take 2 Que essa batalha é 2 a 0 Então, é take 3 Você sabe que agora cê vai pro debate Não tenta arrastar o terceiro Porque certas lutas acabam em nocaute Cala sua boca, meu mano Tem esse jeito Você só mostra que cê é um idiota Fica contando vitória Esta hora, na curva, seu carro capota E tu fala Fica quietinho, meu mano Agora é a cena comum Só pra você entender Ganhei o primeiro Vai tá 0 a 1 O circuito nas entretas Tô deslizando Se vem o carro com a curva Absurda, eu passo derrapando Essa é a diferença Só puxo o freio de mão Cê sabe que você é um vacilão Porque cê sabe, mano Na moral, esse é o ofício Eu deixei cê ganhar o primeiro Pro segundo, cê é difícil Eu faço assim Sinceramente, agora o KB Vai ser o seu fim Você logo vai perder pro Yodin Eu passo na curva derrapando Logo com o Defit King O Defit King, né, meu mano Vou te batendo Porque você não é do Beto Passo derrapando Ainda passo empinando Porque você é o Deca Eu sou Dominique Toreto A Santa G O Dominique Toreto Sinceramente Calma aí que não tem falha Isso aqui não é Rio de Janeiro Você tá tranquilo Que isso daqui é Valo das batalhas O Deca não tá fazendo Ajusta o jogo e forma grunk Sabe porque o teu seu corpo Faz correr sangue Porque esse veck é o caminho Passo correndo E derrapando Carro envenenado de cantinho Sinceramente Esse camarada Não tá no baque Acho que na vida Ele jogava muito Mario Kart Acha que a vida É seu game Mano, agora eu não treme Você tá ligado Mostra as cara Ou Mr. M Que é o Mario Kart Porque sua rima é de YouTube Truta eu sou de quebrada Eu jogo min de nightclub Se for pra ser camaro amarelo Truta eu sou um bamboubi Ele é camaro amarelo Mas esse camarada é feio Igual Severino Ele pode ficar com o camaro amarelo Tô levando a gata pra dentro da Fiorino Demorou então Demorou então Demorou então Demorou Eu sou o Severino Memo nas ideias Eu vou constar Só cuida do que é zorra total Cara, crachá Essa é a diferença Pode passar o cuzão Você pode levar pra Fiorino Só se for com permissão Imagina o que é que permissão Você acha o que? Que eu sou Jack Tá explanando ideia errada No proceder Mano, olha só Cara, crachá Cara, crachá Mais difícil mesmo é o seu talento Eu achar Uou Trouxe a cultura É nóis A cultura É nóis Só que o rap é compromisso E como o bicho Destroça a cultura É nóis A cultura É nóis E vem Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou É o Iodin, din, din Chega no flow Nesse flow Imitei e o TH parou Que que parou Que que parou Eu cheguei e vou Eu cheguei e vou Tá ligado mano Que sua mixer deve tá em slow No, 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 no Faz o penso desse cara mano Sinceramente ele tá moscando Agora o papo vou passando Quero ver você chegar amassando Eu não vou copiar Você tá ligado meu parceiro Que agora eu vou acelerando Tá moscando Tá cantinho meu parceiro Tá apanhando Que agora o TH vai te amassando Tá descurando meu mano Eu vou ter que ir parando Que agora sua mente que tá aqui Tá esvolou, low, low Eu não copiei um pouco Mas agora eu dei um show Show, show, show Você deu um show Tá ligado né meu pai Não faço rima com amores Faço pra senhora e pros senhores Você só deu um show No circo dos palhaços Com o seu circo de horrores Não sei nem fazer meu mano Eu tô babendo muito no TH Sério mano Você não vai aguentar Olha esse floco Que eu vou encaixar Então se eu agora vai pegar tudo Tá ligado mano Que aqui ouve rumores É que eu sou Felipe Boladão Eu tô bem boladão Porque abriu a porta Do castelo de horrores E aí, pra mim Pra mim que mais fala O bagulho é muito louco Eu já tô doido E aí meu parceiro Eu tô matando o Yodi Pode ser eu mal Quero do bordo Quarta-feira A noite dos horrores Tá ligado mano Eu falo no party A diferença é que você é hip hop Não, você não é hip hop rari Tá ligado que eu tô batendo fácil Você tá ligado mano Que eu tô aqui Olha só meu amigo Me chama de elevador Porque eu não paro mais de subir Até o rosto do hop rari Nós assusta meu mano Aqui tá bom, tá bom Pois eu não sou hop rari Nem bem grau Eu sou capão redondo Aqui não é pokémon Porque cê é aliado Mas o meu sentimento Não tá em letra ou aliado A ponta da caneta Não compara ao dicionário Então eu sempre tô seguindo o avante Tá ligado na caneta Na ponta eu derramo sangue Sabe o que acontece aqui? Você não sabe É malo das batalhas É duelo de MC Mas aí que cê não entende Eu completa o roubo Mas eu vou ter que te falar Que cê foi meio arrogante A ponta da caneta Completa meu dicionário Pois é com ela Que eu marco aquilo Que é importante Sinceramente eu vou dizer Um negócio pra você Que hoje tá tranquilo e favorável É porque os menor tá inabalável Mas o que acontece no valo das batalhas É inenarrável Eu gosto de ver O progresso do meu irmão Que tão lutando e tão lançando Som aqui pelo caminho Tá tranquilo e favorável Dá pra ver que tá da hora Que tá igual o Bin Laden Comédia Tá até gordinho É gordinho, mano Olha só que não tem luz Ganho de você Até mandando regluze Olha só que eu faço Não acosta pra ver que não desmerece Pra você ver Que o papo é reto, aliado Que a gente tá parado Que a gente tá trampando E é isso mesmo que eu vou tá falado Que tá parado Por isso que agora Você já vai ser passado Porque cê tá parado E também mal acostumado Pode pá Na sua casa eu já botei pé no sofá Pra te mostrar que aqui você é sequela Você tentou fechar a porta E eu pulei a janela Porque no fim das contas É representar Dividade Então cê aprende Que ninguém é mais do que ninguém Na favela Você pôs um pé no meu sofá Sinal que é bem-vindo Meu pai, eu vou falar Que a disciplina Aé, se eu te bati Até parar do seu comédia Imagina quando eu tiver Voltando pra ativa Ele volta pra ativa E ele disse que bateu Olha o que eu aprendi Por isso que cê se indagou Então com esse aluno Hoje cê aprendeu Toma cuidado, traga Olha o monstro que cê criou Olha o monstro que eu criei Na hora fico feliz Pois agora eu tô te aqui Falando que eu chego no fim Olha o monstro que eu criei A fábrica que eu nasci Fico feliz Pois eu tô criando novos MC Ele tá criando o Atec Novos MC Sabe tudo o que você sabia Mas não sabe tudo o que aprendi Até porque cê tem que entender Que aqui cê só marola Você foi apenas um A rua que é minha escola A rua é sua escola Então leve com muita dor Pois ela também tem dor Pois ela também tem um rancor Só que eu vou ter que te parar Nunca é sem vaidade De todo canto que tem Não tem que achar felicidade Tem que achar felicidade Cê tem que entender Que você é rabelão Eu tenho oportunidades Por todas as minhas cidades Mas nas fortes Eu sempre costumo ouvir Meu coração Eu também ouço o coração E mas o meu proceder Eu vou ouvir meu coração Até quando para de bater É isso Meu mano Desculpa Sem bop Meu coração não para Igualzinho ao hip hop Igualzinho ao hip hop Só que você já deu fim Já que a nossa Eles não colocam no mainstream Mas cê tem que entender Que aqui cê deu palação Então eu vou fazer diferente Essa é revolução Falou que na batalha Você bate ponto Só que eu te explico O seu vacilão Na quebrada Os pontos de vista Não se encaixam em redação Fazer a reflexão Porque todo mundo sabe ler Só nos falta interpretação Vai ser que o filme Vai te botar Vai ser que o cavale do capão Daqui agora eu vou seguindo Vou fazendo meu freestyle Que já tá muito direto Você na favela Eu não sou Nutella Porque eu sou MC Eu nunca sou o Lucas Vento Mas é bom você guardar a sua arma Água Então bebe bem Porque no inferno não tem água Essa que é a parada eu vou dizer Vai bater de frente comigo E passar veneno Demorou meu truta Eu sou do capão Eu tô junto com os irmãos Represento na minha improvisação Qual que é a diferença Do inferno pra São Paulo Lá não existe água No cantareira também não Por isso que eu decidi Eu já vi assim Fazendo meu freestyle E meu truta Que eu vou além Mão Mas antes Tira sua faca da mão Que essa que é vitamina Você tá chapando Vai bater de frente Vai ser amassado Demorou parceiro Arrima na favela Se você for o Bolsonaro Eu continuo com ela Agora eu tô seguindo Meu truta e vou assim Vai te amassar Agora tu tá aí Casar seus filhos Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Arrima Sula HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau